E aí, o que eu ia fazer? 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 Vai! 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 Beleza! Ajuda aqui! Pega! 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 A gente vai fazer a próxima! A gente vai fazer o melhor! É, tudo! É! Boa! A espalda da espécie, oito! Oito! Boa! Oito! No lugar do Nilo. No lugar do Nilo. No lugar do Nilo. Nilo. 7-4, 7-4. Opa! Oh! Oh! Yahoo! P59 Google Oh! É oi! A gente tá fazendo o iPhone e oi! É oi! Aquele cara que já parei a gente ver a bruxa. Oiii! Vamos lá! Vou lá! Vamos lá! Oi 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 oi! É oi oi! Vai dar um passo lateral! É o final do macaco, e ele dava assim, ó. Boa lá, Jardim! Vamos, vamos, vamos! Vai, vai! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rádio Rádio Com engagement de Bíblia Com cinco Eram Sra. Toma Com licença Eles abrem, aí é pra Nilo, Lázaro, olha o bola que o Lázaro está recebendo. Olá, quem está esperando o namorado com essa pose aí? Ô Marcelão, Marcelão, ele está esperando o namorado. É nossa, é nossa, é nossa! Foi lá! Vem, Marcelão, vem! 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 Você é um profissional. Agora, Marcelão. Vamos lá. 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 Vai. 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 Vai garoto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais quatorze. Opa! Vamos lá. 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 Se volta, se volta, vai se volta! Caiu, caiu, caiu! De novo! Boa! Espera! Juta, amigo! Boa! Está tirando uma! Vai, só dois! Boa! 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 Boa!